Música Saudações galera Aqui é o Revolta com mais um carro vlog Dessa vez com um ângulo diferente Galera, é isso ai Tô com o mesmo ângulo de quando eu comecei a gravar Meu primeiro vídeo foi desse jeito Uma ventosa toda improvisada O que deu muito sucesso ai A galera gostou do vlog no canal Tamo ai nós novamente, certo? Bom galera, é o seguinte Eu vim adiantar em casa hoje Hoje ainda é dia sábado Dia sábado, dia 2 de abril de 2016 Eu vim adiantar aqui em casa E agora eu tô voltando pro serviço Agora é 5 e... 5 e 52, certo? Eu tenho que entrar no meu trampo Às 6 horas Aí eu lhe pergunto E agora? Quer dizer, eu não pergunto nada Eu falo que agora eu tô atrasado pra caralho Na verdade nem tanto que eu passei a digital hoje um pouco tarde Então Tem um limite ai A câmera está pendurada A câmera está pendurada em uma ventosa adaptada que eu fiz E está pendurada no vidro da porta do passageiro, certo? Eu acho que não vai cair nem mexer Porque é uma adaptação mais ou menos boa, né? Não é lá aquelas coisas É que fica um ângulo diferente Eu não preciso ficar com aquele bug na cabeça nem nada Fica um ângulo diferente Mostrando aqui o painel Um pouco da visão, né? Não fica igual quando eu tô com a câmera na cabeça Infelizmente fica um pouco igual É isso aí, galera Vamos do nosso Coloquei uma gasolina aditivada Hoje, né? Que falaram pra mim que é burro pro cuscão Porque meu cuscão fica um pouco parado aí, né? Ele não anda muito Aí falaram, é Henrique Mete uma gasolina aditivada dele aí Que o buguei fica louco Ah, parece que deu uma melhorada, cara Você fala que não, mas Dá uma melhorada Sei lá, o torque do buguei Tipo, menos falhoso, entendeu? Sei lá, mano Ou é da cabeça minha ou é que eu me engano Vamos que vamos, né, rapaziada? É nóis Acelerar a fuscosa Carregar a bateria O buguei começa a berrar Berrar, explodir Mas tô pensando em trocar meu escapamento também Vou fazer isso esse mês Se minhas contas aí Derem certo Esse mês aí a gente troca escapamento Eu não vou falar qual que é Vai ficar uma surpresa aí Vou dar também os amortecedores do cuscão Que tá batendo seco pra caralho A energia é demais da fuscosa, né, cara? A energia é a fuscosa, né, cara? A energia é boa Um descego É a fuscosa, né Um descego Meu descego TSP Centro Vamos lá. Vamos lá. Os povos aqui, o I300, estão andando bem, cara. Tá de parabéns, tá de parabéns. É, galera, é isso aí. Tá de parabéns. 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 Tchau. 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 Ah, é 20 minutos Bora galera Eu vou deixar onde ele estava, deve ter vaga É hora do show Ful lá Deixa eu sair para que vaga Ah, ela deve ter vaga Não vai ter, ela deve ter vaga Ai Já era galera É nóis Mas já travou o volante Um pouquinho atrasado Mas tamo aí Muito obrigado Quem assistiu o vídeo até aqui e até mais Abraço, fui nessa, tchau E aí